Galera, falta muito pouco pra Copa do Mundo, mas tipo muito pouco, tá batendo na porta. Já acabou a Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão tá acabando, Série B tá acabando, tá tudo acabando. Só falta a Copita. Então fiquem ligados que a gente vai ter conteúdos de Copa do Mundo. E hoje, como falta pouco tempo pra Copa do Mundo, eu pensei, vou montar um time aqui de brasileiros. Eventualmente eu faço esse draft montando times com brasileiros e hoje fiquei com vontade de fazer. Então vamos pra cima, apesar de estar usando uma camiseta da Coreia, né? Tipo, nada a ver. É que eu achei irado essa camiseta da Coreia e comprei. Só isso, eu quero comprar outras da Copa do Mundo também. Mas vamos em frente, olha só. Início aqui bem maravilhoso, hein? Ginolá já testei, ele é uma besta enjaulada nesse FIFA também. Esse Ribeirinho eu não testei ainda. Confesso que eu não testei ainda. Estou até com vontade, mas mano, esse Ginolá é tão bom. E veio também aqui o Philips. Nossa, foi sensacional esse início aqui, hein? Só não veio nenhum brasileiro. Vou pegar o Ginolá, que eu já testei e sei que é bom. Mas queremos Brazucas. E rapaziada, outra coisa importante, hein? Ó, Luiz Adriano, quem diria? Pedir um brasileiro aí, Luiz Adriano, aí me quebra. Outra coisa, talvez essa semana a gente não tenha vídeo todos os dias, mas eu vou fazer o possível pra que isso aconteça. Também lá no FUTMEM, mesma situação. Ou então a gente não vai ter modo carreira aí praticamente essa semana. Eu vou tentar gravar ainda. Só que o que acontece? Eu estou viajando. No momento que você está assistindo esse vídeo, eu estou viajando. Eu estou indo pra Inglaterra, eu vou participar de um evento bem legal lá e vou trazer novidade pra vocês em breve. Então essa semana vai ficar difícil pra eu gravar modo carreira, mas eu vou tentar o máximo possível deixar pronto pra vocês. Só estou dando aquele aviso porque sempre tem uma galera que pergunta Lucas, cadê o modo carreira? Calma, vai sair, mas talvez essa semana tenha menos. Espero que não. Vou fazer o meu possível aqui pra conseguir, mas já estou avisado. E se vocês virem alguém comentando, cadê o modo carreira? Meu Deus do céu, que draft maravilhoso. Caraca, moleque, calma aí. Pô, aí me quebra. Eu falei brasileiro, aí vem... Pô, aí me quebra, né, manos? Ah, é não, é com todo respeito. Aí a Icon é a Icon, dá aquela aliviada pra gente. Mas se vocês virem alguém comentando aí, vocês comentam também, não, ele está viajando, mas em breve volta o modo carreira e vamos pra cima. Agora vamos focar aqui, se aparecer... Aí, ó, aí sim. Aí bora, é der militão. Tá, Icon é porque é Icon, né, rapaziada? Sempre aquela desculpa desde... Desde o FIFA, sei lá, mano, 2017 que eu dou essa desculpa, mas tem que dar, não tem jeito, mano. Essa cartinha maravilhosa do Icon ali, não dá pra rejeitar nunca. Tô montando um time aqui cheio de jogador do Real Madrid, né? Três já do Real Madrid. Por enquanto temos um brasileiro. Ó, o Robertson. Interessante esse Robertson aqui, cara. Tem o Davis também. Vou pegar o Robertson. Então fiquem ligados aí que conteúdo de Copa do Mundo do FIFA em breve aqui no canal. Vai ser bem legal, bem legal. E se vocês querem acompanhar um pouco da minha viagem lá pra Inglaterra, vai lá no meu Instagram, lucasdescordeiro, beleza? Lá vou dar mais detalhes, vou mostrar algumas coisas pra vocês. Não posso falar muito ainda, mas lá vai rolar algumas coisinhas lá. E quem gosta de acompanhar essas coisas de viagem, então já fica aí ligado, tá, turma? Vambora. Time titular, só um brasileiro. Vamos pra reserva agora. Aqui, ó, Benítez. Temos o Reina, carequinha. Aí eu não vou usar ninguém, vou pegar o Benítez mesmo, né? Pô, queria mais um Brazuca, mano. Pelo menos mais uns três Brazuca aí ia ser bem legal, né? Pô, poderia aparecer até o Vini Júnior. Tô pensando que o Vini Júnior ia cair como uma luva nesse time. A Serb. É, tá meio complicado aqui. Agora, Doniê. Manda mais... Nossa senhora. Cara, será que o Luiz Adriano vai ser o nosso único representante do Brasil? Será? Opa, olha isso! Que cartinha doida do Fred, maluco! Deixa eu ver aqui. Pera, pera, pera. É aquela cartinha nova fora de posição. Dedicação no ataque na defesa alta. Que carta sensacional. Ele joga também de SA e ponto esquerdo. Essa cartinha dele é meio campo esquerdo, né? Eu já falei pra vocês um novo evento que a EA fez aí nesse FIFA 23, onde traz cartinhas de jogadores que não são da posição dele. Por exemplo, o Fred é volante, o meio campo central, né? Aqui eles fizeram uma cartinha de ponto esquerdo, meio campo esquerdo e atacante, né? Segundo atacante. Uma cartinha bem interessante. Obviamente, a gente vai pegar esse Fred aqui. Depois, tudo é um jeito de encaixar ele no time. Não tem ruim, não. Mas queremos mais brasileiro. Ver o Ribery, mas tem a possibilidade de tirar o Ribery 90, né? Então, deixa eu pegar o Kulosevski aqui, mano. O Kulosevski, maravilhoso. E aqui eu vou de fofana, eu acho, hein? Oxi. Mano, vou falar pra vocês, hein? Eu queria um atacante brasileiro pra tirar o Luiz Adriano de lá, cara. Pô, jogar com o Luiz Adriano ninguém merece, mano. Na moral, na moral. Muciala, bom jogador. Bora, mais um brasileiro. Mais, 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 mais. Por favor, Doni aí. Por favor. Cara, vou pegar aqui o Dembélé. Ó, numa dessa a gente vai de Fred no ataque, tá? É, numa dessa a gente vai de Fred no ataque. Madson ou Gomes, meio campo ofensivo aqui. Caramba, mano. Faltam duas cartinhas só. Não é possível. Opa, Roberto Firmino. Boa demais. Deixa o Firmininho aqui. E vamos fechar com quem? Veio o Nunes também. Vou pegar o Nunes. Tá. O único brasileiro que eu não peguei, vocês viram, foi aí o Bruno Guimarães. Mas a gente pegou um Icon no lugar, então tá tudo certo. Se fosse um Icon brasileiro, seria ainda melhor, né? Cara, e a gente tem o Fred, né? Ó, deixa eu botar o Fred aqui, cara. De ponto esquerdo, né? Eles não estão dando trozamento porque estão fora de posição na tática ali, mas eles vão jogar aqui de boas, né? E eu tenho o Gino lá pra dar um gás se a gente precisar, né? O meio campo tá excelente. A zaga tá excelente. O que não ficou tão bom aqui foi o lateral direito e o goleiro, né? Não, o goleiro tá bom também, vai. Vamos ver se vai dar certo esse draft aqui. Contagem regressiva para a Copa do Mundo, rapaziada. Luiz Adriano, foi mal, cara, mas não dá, né, mano? Poxa, não dá pra jogar titular. Eu botei ele no banco de reserva ali, vocês viram, mas não rola, mano. Não rola, cara. Vamos lá. Vamos ver aqui o técnico. Será que a gente consegue um pouquinho de trozamento? Não, ó, tem um pontinho esse treinador aqui. Acho que é o único que vai ajudar a gente. É, por causa do Robertson, né? O mesmo país do Robertson. O Robertson vai ganhar mais um pontinho de trozamento. Tá aí com o Gullit e o Robertson. E temos uma cartinha bem interessante ali do Fred, né? E quatro brasileiros. Éder Militão, Roberto Firmino, Fred e também o nosso grande amigo Luiz Adriano. Vamos pro jogo. Vamos lá, rapaziada. Uns diazinhos sem jogar Fifa, apesar de vocês terem... Ih, pegamos um senhor provocador. Acho, né? Vamos ver. Ih, meu jogador caindo sozinho também não ajuda em nada, né? Tô louco. Ah, não. Ah, não. Não pegamos só um cara provocador, mas como um cara que sabe jogar, mano. Deu ruim, deu ruim. Mas vamos em busca aqui. Tem muita coisa pra rolar ainda. Boa bola. Ah! Boa bola. Vai, Cole. Ah, e pegou o goleiro, mano. Bora cobrar mais ou menos aqui. Vamos ver se vai rolar. Ai, que isso. O cara tem um controle aí maravilhoso, né? Ele fez um recuo agora arriscado perfeito. Ah! Também tá de sacanagem, né, mano? Minha zaga ali, 2x0, velho. Tô me aquecendo ainda no controle. Calma. Tem que fazer. Boa! Firmino já marcou primeiro. Vamos atrás desse empate aqui. Não podia perder esse gol nunca. Essa bola aqui tá matando a gente, né? Nossa, a zaga não tá bem, mano. Ah, não! Olha o goleiro, velho. Cara, em cima do goleiro, o chute. Ele sai da bola, velho. Ele sai da bola no lance seguinte que a gente fez o gol, velho. O goleiro saiu da bola, mano. 3x1. Poxa, pensei que eu consegui dar uma encostadinha, aquela coisa, mas... Ih, rapaz. Agora eu já errei também. É o Pelé. Tomei, tomei. Nossa! O goleiro tá muito mal, mano. Tudo bem que eu errei ali, mas o goleiro tá muito mal. Vou ter que mexer aqui. Infelizmente, não tá rolando. Acho que vou tirar o Valverde, vou botar o Fred aqui. Vou botar o Ginolá. Precisamos aqui de alguma coisa pra salvar nosso time. Vamos ver, né? Cara, tava 2x1, velho. Do nada... 4x1. Triste. Olha a zaga, tá dando muito mole, velho. Olha isso, passa tudo, velho. Não! Que isso? A bola tá... Tá com o imã no pé dele, mano. Segue ele o tempo todo. De novo. Ah, impressionante, meu goleiro. Pega uma, pelo amor de Deus, meu goleiro. Pega uma bola, mano. Pega uma bola, meu goleiro. Será que é possível, pelo menos, chegar perto do resultado, rapaziada? Faz o gol. Boa! 5x2. 5x2, mano. 5x2. Vamos pro segundo tempo. Vamos caçar isso aí, mano. 3 gols de diferença. Sendo que minha zaga tá bizonhamente horrível. O goleiro mesmo tá aceitando tudo. Bora, Ginolá. Tem que ganhar essa bola, caramba. Ah, perdeu, velho. Faz o gol, Ginolá. Ah! Vai, Ginolá. Ai, 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 mano. Faz o gol. Vamos. 5x3. 5x3. Sangue nos olhos. Faz o gol. Toma. 5x4. 5x4. Bom, conseguimos diminuir muito, mano. Conseguimos diminuir muito. Vai, faz o gol. Ai, perdeu, mano. Ele perdeu, Caio. O que é isso? O cara quase fez o gol contra, maluco. Vamos tomar de novo. Nossa, ainda bem que ele passou errado. Vai, faz o gol. Ai, não pode perder, Ginolá. Ai, é o perigo. Caraca, que raiva, moleque. Que raiva, moleque. Que raiva. A gente melhorou muito. Toma um golzinho assim, safado. Não. Não, mano. Não, não. Olha o gol perdido. Eu chutei normal, cara. Não podia perder, não, velho. Ah, perdi o gol no último minuto. Mano, 6x4. Mas com aquele gostinho que dava pra terminar empatado. Primeiro tempo, meu goleiro não fez uma defesa sequer, cara. Não fez. Acho que no jogo inteiro, meu goleiro não defendeu uma. O cara jogava bem. E a gente começou meio frio no jogo. Mas, cara, dava pra empatar esse jogo, mano. Dava. E aquele gol que o Fred perdeu, teve outro também ali. Aquele gostinho, mano. Amargo, né? Muito. Tipo, da derrota, mas muito, muito, muito amargo, mano. Ó, só pra você ter uma ideia de como a gente conseguiu equilibrar o jogo no segundo tempo. Terminou 13x11 finalizações, né? Duas a mais. Nosso primeiro tempo foi muito baixo. Nosso segundo tempo a gente melhorou. Segundo tempo a gente jogou melhor que ele. Primeiro tempo ele jogou melhor que a gente. Dava pra ter um empate aí, né? Nosso goleiro realmente não fez um milagre de FIFA. Não fez um milagre de FIFA. O goleiro dele fez. E aí fez a diferença. Enfim, jogão. Jogão. Espero que vocês tenham curtido esse jogão aqui de dar muita raiva. Tamo junto e até mais.